A partir de amanhã vão voltar 30 dias para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. O encontro começa no dia 13 de junho e segue até o dia 22 no Rio de Janeiro. Um dos principais temas de discussão é a economia verde, que traz igualdade social junto com a redução de riscos ambientais e baixa emissão de carbono. Para o Brasil, a Rio Mais 20 vai permitir que o país divulgue os avanços brasileiros alcançados na eliminação da pobreza e a inclusão social, além de apresentar inovações tecnológicas limpas brasileiras. Mais de 180 chefes de Estado já confirmaram a participação na Rio Mais 20. A segurança da cidade do Rio de Janeiro vai ser reforçada. Além das Forças Armadas, todos os órgãos de segurança pública federal, estadual e municipal vão estar envolvidos na proteção do evento. As tripulações de 16 helicópteros da Força Aérea vão dar apoio logístico. Uma parte importante da ação é a defesa cibernética contra ataques para interferir ou derrubar o tráfego de dados das redes integradas do sistema de comando e controle, que vai funcionar durante toda a conferência. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil espera que a Rio Mais 20 possa reavivar o que em 1992 ficou conhecido como o Espírito do Rio, que possibilitou adotar importantes acordos multilaterais na área do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Eu acho importante objetivarmos em relação ao objetivo do movimento sustentável, a governança do movimento sustentável, o fortalecimento do PNUMA, a plataforma empresarial sobre sustentabilidade, o compromisso do setor privado, do setor para avançar, quer dizer, fazendo com que o chefe de Estado e chefe de governo dos países façam a declaração política incisiva em relação à necessidade do reconhecimento de que nós temos um momento de inflexão, de crise, mas temos saídas e essas saídas para serem realizadas tem que fazer meio ambiente, economia e proteção social, inclusão social juntos.